Seguinte, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra poder passar mais primeiras impressões sobre a mais nova atualização do Rogue Company, beleza? O patch no PC foi mais ou menos 6,5 GB, por aí. No console, infelizmente, não tenho acesso ao tamanho desse patch, quanto foi. Mas, de qualquer forma, foi um patch bem bacana, então aqui eu vou estar mostrando as coisas no lobby pra vocês. Vou estar mostrando quanto que o Seeker tá custando, mas se caso você quiser um vídeo dedicado ao Seeker, tá ligado? Um vídeo mais específico sobre esse personagem, clica nesse card aí, porque lá eu mostrei recompensas de maestria. Usei ele lá no campo de tiro e passei minhas primeiras impressões. Então, se você quiser, só clicar aí pra poder ir lá conferir, demorou? De qualquer forma, também não esquece de clicar no like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação, hein, Fimose? Vambora, mano! Se inscreve no canal pra gente poder bater os 20 mil inscritos. E se caso você tenha algum amigo que não joga mais Rogue Company ou então que tá meio por fora do jogo, manda esse vídeo aqui pra ele pra ele poder ficar sabendo das novidades, demorou? Além disso, também queria agradecer aos membros. Muito obrigado aí, viu, gente? Tamo junto demais. Valeu por toda a força. Se caso você quiser fortalecer o canal aqui também e dar aquela tumultuada bacana, se torne mesmo, beleza? A gente tem três opções. Basta você ver qual que cabe mais no seu bolso e quais os benefícios que mais te agradam, tá? Porque dentre os benefícios estão acesso antecipado a vídeo, jogar junto comigo, entrar no grupo do WhatsApp, cargo especial no Discord, cara, várias e várias coisas. Vale a pena conferir e saiba que eu vou ficar muito grato mesmo, se caso você conseguir contribuir com o meu trabalho, tá bom? Mas enfim, como tem muita coisa top pra gente poder ver no vídeo de hoje, vambora! Show de bola, galera! Vambora aqui meu primeiro contato com essa nova atualização. Dessa vez não mudou aqui o fundo, a gente continua dentro da caverna, provavelmente por conta do passe de batalha, né, velho? Aqui embaixo na parte das notícias a gente tem um novo mercenário, novo mapa, também tem aqui novidades na loja, ou seja, a loja também atualizou, e também com relação ao novo modo por tempo limitado, que em breve vou estar trazendo gameplay jogando ele, tá? Mas enfim, eu sei que muitos de vocês estão ansiosos justamente pra poder saber do Seeker, né, meu povo? Então vamos clicar aqui nele, ele veio custando 700 rug bugs ou 20 mil reputação. Então já vamos desbloquear ele aqui na farofa, bagulho doido, compra concluída, vambora, molequecão! Agora a gente vai poder tumultuar junto com ele. Mas enfim, com relação às outras coisas aqui, na parte do passe de batalha continua tudo a mesma coisa, tá? Na parte aqui da tela inicial agora a gente consegue fazer um emote aqui no próprio lobby. Olha que da hora, velho! Muito top, muito top mesmo, mano! Isso daqui eu já tinha comentado, né, anteriormente, mas aí é uma novidade, a gente vai poder comer uma pipoquinha, tumultuar legal aqui no nosso lobby, principalmente quando estiver junto com os amigos, né, que vai ser bem mais divertido do bagulho, né? Vamos conferir aqui com relação à loja, lembrando que se você jogar no PC, não esquece de me apoiar na loja, beleza? É GugaHellBR, o meu código de apoiador da Epic Games. Aí no final da sua compra, você coloca lá o meu código quando você for comprar Rogue Bucks, tá? Quando você for comprar moeda mercenária. E se caso você joga no console, você pode me apoiar no Fortnite, você pode me apoiar em qualquer outro jogo, desde que seja da Epic, demorou? GugaHellBR é o código no bagulho. Vamos lá, então! Com relação aos destaques, aquela skin do Seeker que eu já tinha comentado com vocês, chegou, né, parecendo que ele tinha tomado um pau na escola, né, velho? Ele lembrou bastante o Bullion, inclusive, Mochilinha Games. Ia ser da hora se viesse com a Azadelta, né, velho? Se a Azadelta dele fosse só uma mochila, ia ser da hora, né, mano? Mas, enfim, infelizmente não vem, creio que seja só com relação à visual mesmo. Aí tem esse jogatino aqui, em volta do primário, show de bola. Aqui na parte do lado a gente vai ter também esse pacote, que eu também já tinha vazado pra vocês aqui anteriormente, muito legal mesmo. Deixa eu ver, olha que... Nossa, que da hora e ainda fica andando, tá ligado? Tipo, animado o negócio. Muito da hora mesmo, hein, rapaziada? De verdade. Pra quem é dos kawaii aí... Noxi! Mas só uma parte da lâmina aqui tá coisada. Enfim, tá aí pra quem gosta dos paradinhas kawaii. E também teve um outro destaque aqui junto, né, velho? Deixa eu ver aqui. Esse dois remotesinho de confete. Beleza! Beleza! Os confetes do Jimmy é diferenciado. É munição que ele joga pro alto, tá ligado? Bem da hora mesmo, bem da hora mesmo. Acho que esse daqui, inclusive, eu já tinha visto aqui no bagulho, né, mano? Com relação a esse daqui, a Aurora já tinha vindo, né? Só que voltou agora. Camuflagenzinha também bem legal, bem bonita. Pra quem gosta aí de umas paradinhas um pouco mais chamativas. Kawaii Desune. Beleza, por que você vira de bunda pra mim, cara? Eu não entendi. Por que ele vira de bunda? Tá bom, enfim. Ele dá um emotizinho aqui no bagulho. Futebol com granada aqui. Nossa, que muito louco, velho. Vou logo comprar. Vou logo comprar. Vou logo comprar depois. Isso é doido, mano. Muito top, velho. E lembrando que hoje eu vou estar jogando bastante Rogue Company durante a live, tá bom, rapaziada? Nessa parte aqui não mudou nada. Mas, enfim. Vou estar jogando Rogue Company durante a live. Então, quem quiser tumultuar aí, só encostar que o bagulho é tudo nosso. Beleza, rapaziada? Twitch.tv barra Gugahel é o endereço. Acho que essa esquinha aqui do Trent chegou agora. Enfim, tem bastante item mesmo. Tá sendo uma loja bem recheada. Essa esquina da Sigrid aqui também é muito legal mesmo. Enfim, e quem for comprar aí, novamente reforçando, usa meu código que vai apoiar pra caramba aqui o canal. Tá bom? Modo por tempo limitado aqui. O modo assalto. Tudo bonitinho. Em breve vou estar trazendo um vídeo específico nesse mapa. Mas hoje vai ser uma gameplay no modo investida, tá? E aí, se caso não cair no novo mapa, eu vou trazer uma gameplay jogando nele mais tarde ou então amanhã, tá? Porque eu acho que esse vídeo aqui vai sair um pouquinho mais tarde. Mas, enfim. Vamos procurar aqui e vambora. É, galera. Vambora então aqui jogando com o Seeker, meus bons. Pois é, mano. Vamos fazer aqui a primeira partidinha já com ele. Então aqui, o primeiro de tudo que eu vou dar uma olhadinha, se caso melhorou ou se caso realmente foi uma coisa zoada, é com relação à economia, tá? A economia aqui na parte da gente poder comprar os nossos itens aqui dentro do lobby. Eu também vou dar uma conferidinha com relação à paradinha de agachar, tá ligado? Tanto que eu vou até fazer uma playzinha aqui no mouse e teclado, velho. Meu amigo, já tô... Já não espera coisa boa, porque faz tempo que eu não jogo no mouse e teclado. Mas só que essa... Aquela tática lá de você agachar e levantar toda hora, ela foi nerfada, né? Pra quem não sabe. E justamente pra não acabar com o meu analógico, eu vou estar jogando aqui no PC, no mouse e teclado, pra poder conferir isso. Então aqui, a gente começa agora com 13 mil, porém os custos aqui aumentaram, né? O custo da granadinha aqui aumentou. Então beleza, já vamos colocar aqui, show de bola. Salvação continua 10 mil e o roubo de vida aumentou pra 12 mil, velho. Na minha visão, assim, foi uma coisa boa a salvação não ter aumentado, né, mano? Porque, pô, querendo ou não, pra quem gosta de prestar suporte aqui pro time, salvação ajuda pra caramba, velho. Então de verdade, bem legal esse quesito aí. Com relação a custar mais caro, realmente não gosto muito, mas ao mesmo tempo eles deram um pouquinho mais de grana ali. Assim como eu tinha falado lá no vídeo passado, né, com relação às coisas que vieram, né, isso daqui eu passei no outro vídeo. Eu creio que eles tenham feito essa parada. Será que eu mato? Nossa, 75, hein? GG, agora ele não passa, velho. Enfim, eu creio que eles tenham feito essa paradinha aí pra poder tornar o jogo um pouquinho mais tático, tá ligado? Pra que as nossas compras sejam feitas de uma maneira um pouquinho mais tática. Com a questão do agachar e levantar aqui, ó. Nossa, realmente tá muito mais devagar, viu, velho? Sinceramente, mano. Esse ponto aqui tá péssimo pra gente poder conseguir entrar. Mas vou tentar do mesmo jeito. Aí, ó. Realmente essa tática tá muito... Tá muito mais lenta, tá ligado? Então realmente pra quem fazer isso antes já vai ser uma coisinha que não vai conseguir fazer. Na relação a isso, a minha opinião é que basicamente... É zoado, obviamente, né? Quando os caras tiram uma tática, algum tipo de movimentação, né? Quando os caras nerfam esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode também ficar tipo... Nossa, meu Deus do céu, acabou o jogo agora. Não, porque isso daqui realmente só foi uma mudança na movimentação boa, tá ligado? A gente tem outras técnicas. A gente pode dar uma roladinha. A gente tem essa questão aqui de coisar o ombro, esse tipo de coisa. Agora, se caso eles tirarem essas coisas, aí sim, na minha visão, vai ser uma parada muito mais prejudicial, tá ligado? Vai começar a ser uma parada bem preocupante. GG. Arminha do Seeker. Arminha do Seeker gostosíssima de tumultuar, tá ligado? Ó, mano. Vou ver, velho. Caraca, mano. Então, realmente, um play aqui, se caso você quiser fazer kill com esse arco e flecha dele, o negócio é você acertar alguém. Acertar alguém... É, lógico, né? Que acertar alguém. Mas o negócio é você acertar, tipo assim, na parede. Acertar alguma quina, algum negócio assim, e aí depois acertar alguém. Porque vocês viram lá, eu dei o dano direto com o negócio, e aí foi na cabeça do cara. Só que deu 75 só de dano. 75 não é suficiente pra gente poder matar os caras, tá ligado? Mas enfim, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas costas. Aparentemente tá um pouco mais tranquilo. Uma outra coisa também, né, gente, que é importante eu falar aqui nesse primeiro vídeo, é com relação às vidas, né, mano? Agora aumentou de 12 pra 16 vidas aqui pra cada time dentro do Rogue, tá ligado? Aqui nesse modo investida. Isso daí, na minha visão, é bacana. Por quê? Porque basicamente a gente passa mais tempo... Olha lá, o cara já vai jogar o bagulho ali, sabia? Vou jogar ali pra poder revelar os caras. GG, vamos segurar um pouquinho a farofa, velho. Enfim, esse tipo de coisa, assim, de ter aumentado eu acho bacana, porque automaticamente as partidas vão durar mais. Inclusive eu percebi aqui que cada round tá durando em média de uns 4 minutos, tá ligado? 4 minutos, mais ou menos. Então realmente tá durando um pouquinho a mais de tempo. E isso daí é bom pra gente poder ganhar mais XP, né, velho? Querendo ou não, é uma parada bacana que aí quanto mais tempo a gente passa dentro da partida, mais XP a gente ganha. Vamos lá revelar os inimigos ali. Então vai no cantinho. Não, cara. Meu Deus, como assim? Essa vai tá levando todo mundo, mano. Chatona, bicho. Ah, não, 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 não. Caraca, velho, a gente tem que atacar junto, mano. A gente tem que atacar junto, esses malucos, velho. Essa vai já tá metendo um louco, mano. Aí, GG, vambora, moleque. Vem com o pai que o pai tá monstro, moleque. Vambora. Então realmente assim, eu acho mais bacana porque a gente passa mais tempo jogando a partida e também acaba ganhando um pouco mais de XP. Mas obviamente que você também tá livre pra poder comentar aqui embaixo a sua opinião, beleza? Inclusive eu gostaria que você comentasse, tá? Deixa eu ver aqui. Tem cent no nosso time? Não tem. Então eu vou meter aqui o bagulho da salvação pra poder ajudar a galera. Enfim, você pode ficar à vontade pra poder comentar aqui embaixo qual que é a sua opinião com relação a isso, tá? Porque você pode também às vezes não ter gostado de uma coisa que eu curti. Uma parada também que mudou foi com relação ao minimapa, galera. Na verdade duas coisas. A primeira delas é que agora ele ao invés de revelar uma área total de 30 metros da nossa volta, ele revela 45 metros. Então realmente é muito mais legal pra gente poder ver se de repente tem um cara flanqueando a gente. Pra gente poder conferir outras rotas e tanto que dá pra perceber se vocês olharem ali no canto esquerdo superior, né velho? Mas enfim, uma outra coisa também que dá pra perceber é que quando a gente puxa o... Hum, droga. Quando a gente segura o botão direito, né? No caso o botão de mirar, ele agora some, tá ligado? O minimapa some, ó. Dá uma olhadinha ali. Tá aparecendo o minimapa. Segura aí o botão de mirar, ele some. Isso eu já não achei legal, galera. Por causa que isso daí acaba quebrando um pouquinho a gente com relação a saber onde tá os inimigos, tá ligado? Quando a gente estiver mirado. Isso pra mim não foi uma coisa muito bacana não. Aí, boa. Isso pra mim realmente não foi uma alteração muito bacana não, porque eu gosto de olhar sempre no minimapa, velho. Como eu vim do COD, né? Como eu sou um jogador sempre acostumado ali a jogar COD... Meu Deus. Como eu sou muito acostumado a jogar COD, pra mim o minimapa sempre foi essencial com relação à minha gameplay, tá ligado? E aí aqui no Rogue eles terem meio que dado essa nerfadinha eu achei meio zoado, sabe? Sinceramente. Essa vai é esperta, velho. Essa vai é malandra demais, mano. Agora eu sei de onde que a Anitta tirou o vai malandra, né? Aí, boa. Recuei, recuei, recuei. Chegar aqui eu revivo. Ah, não acredito, velho. Eu rolei pra trás porque eu achei que o cara ia vir na arma, mas o cara veio na... Aí, boa. Mas o cara veio no machado, velho. Trolei demais, mano. Uma outra coisa que mudou também é que agora o minimapa ele fica azul, tá ligado? O minimapa não, desculpa. O objetivo, né, no minimapa fica azul pra gente. Quando tá dominado por nós. Antes ele tava ficando branco. Então realmente foi uma mudancinha aí que eles fizeram. Com relação ao iconezinho das vidas também, eu acho que eles mudaram algumas coisas. Vambora, vamos pra cima dessa vai, mano. Boa. Boa. GGzada, moleque. Vambora. Caraca, sete de vida. GGzada. Mas vocês perceberam como tá durando realmente um pouquinho mais aqui o... A questão das rodadas. Tá realmente durando um pouquinho mais tempo do que durava antes. E ainda foi uma paradinha que eu percebi. Eu vou me focar um pouquinho mais aqui agora também na questão do agachar, velho. Poder fazer a paradinha lá de agachar pra... Pra testar como é que tá, né? O quão mais lento que tá. Aí, GG. E o bom, mano, é que com o Seeker, velho, quando você revela os inimigos, você ganha assistência, né? Caso os seus aliados abater ele. Então isso daí é muito bom também, velho. Aí, gode demais, moleque. Vambora. Então, realmente, isso daí foi uma outra coisa também que eu achei bem bacana. Mas a questão de agachar, realmente, né? Infelizmente, pra quem joga no PC vai perder essa feature. Mas eu vi que teve muita gente defendendo também essa mudança. Porque joga no console e no console não é tão bacana fazer isso. Dá pra fazer. Mas só que acaba prejudicando muito a vida útil do seu analógico, né? Tanto que eu jogando de controle aqui, eu não faço isso, mas nem ferrando, velho. Nem ferrando porque eu tô ligado que o bagulho realmente vai prejudicar o meu controlezinho. Uma coisa, sobre esses dispositivos, tanto o sensor adesivo... Ah, os caras desistiram, velho. Mas, enfim, deixa eu falar aqui rapidinho com vocês. Tanto com relação ao sensor adesivo, quanto com relação ao pico de adrenalina, eu acho que eles diminuíram pra poder incentivar a gente a comprar mais equipamento de suporte. E não só equipamento de dano, igual a gente tava comprando antes. Eu acho que foi por conta disso, mas eu não tenho certeza de nada. Porque eles, infelizmente, não justificaram essa coisa. Mas, enfim, gente. Esse daqui foi o meu vídeo com relação às primeiras impressões depois da atualização. E eu espero que vocês tenham curtido ele, beleza? Tamo junto, então. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou. Fui.